Então gente, vou fazer aqui uma parte, né? Vamos terminar o vindo de um place. Eu já comprei aqui uma habilidade. Vou comprar aqui outras. A meta é ter todas. Tudo de tudo, tudo de tudo. Aqui tem o Mambo. Vamos botar ele com coroa. É isso gente, vamos terminar. Agora já vamos começar esse episódio. Não vamos demorar não. O primeiro mapa a gente já é zero. Vamos ver o lugar que a gente tá mais perto de zero. Ah, eu lembrei. Eu tava olhando lá e era o Vulcão Voraz. Vamos fazer o Vulcão Voraz. Vamos lá então. Ai ai. Tem que ir embora. Que coisa quente a gente deu Tá, aqui a gente não zerou ainda Vamos lá Vamos descer ali Porque senão a gente não vai conseguir melhor Aí É assim que a gente faz Vamos pegar agora os cristais faltantes Vamos lá, cadê os cristais? Faltou só esse Mano, esse fogo do novo de fogo não soltei, vocês viram na cidade passada Tem que dar uma muda só Ah, esse gato sobrevivente Tô pensando numa estratégia aqui, mas acho que é isso Solta aqui No, no Chegamos, chegamos, chegamos Boa Pegamos um sobrevivente Nossa, foi Não, foi que o Mombo Combi tudo naquela passada Até agora eu tô pensando aqui Nossa, sabe do que você não viu Melinha, agora que a gente tá quase acabando E nós que é MomboFest Mande aí aqui nos comentários o que vocês querem Tchau, eu só peguei uma moeda Não, pegamos aqui Vamos só voltar aqui Isso só comenta Gente, só precisa Vamos lá Vamos lá Acho que eu brilho Você usa Você usa Se você entrar De novo Dá pra você usar A vida E aí Filipe E aí, isso é isso. Tá vendo, mas eu não vou jogar lá, velho. Jovem lá, velho. Ai. Não. Mas até acho que sobe, beleza. Tem um elevadorzinho. Vamos lá. Obrigado, elevador. Não! Ah! Deixa eu levar. Tem flores lá. Tem um avião. Tem um avião. Não! 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 Não vou cortar! Não vou cortar! Eu não quero que você comece com o Kossachio, meu vilão! Não! 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 Desce, Lala! Precisa pegar os Koss! Não! Não! Algumas vem aqui! Muito sorte! Ela... Não! Porra, eu sempre esqueço! Droga! Nananananananananananana! Não! Nossa! Eu vou usar uma bo... Nossa! Ele é útil demais! Ele é útil demais! Mão moedas! Mão moedas! Ó! Não! Não! Eu saí e voltei! Só para pegar... Não! Eu não saí e o Kossachio... Não! Não! O que é isso? Caraca Aê Mano, já tá uns 3 minutos É só ir com o calma Tá bom, tá bom, pegamos tudo Agora é só ir embora Nossa, eu dei sorte agora nesse final Outro sobrevivente Ah, eu tava na explosão Tá bom Agora a gente vai ter que voltar lá no Não tem mim Vamos esperar se ela vai aparecer Ah não Vamos ver se ela vai aparecer Ai, que bom Vamos lá A gente vai ter que ir até o top Nossa, ele aceitou certinho Ah, beleza Já foi Beleza 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 A cada episódio eu vou fazer zerando um lugar Esse aqui foi zerando um lugar Esse aqui foi zerando um lugar Esse aqui foi zerando um lugar Entendeu? Daí o outro vai ser zerando um lugar Entendeu? Abaindo Não Eita Beleza Veleza Beleza Vamos lá Tinha Eu não tinha pensado nisso É só pegar essa moeda nova Bomboeda no carro Tá bom, eu acho que a gente tem um novo colorado Vamos voltar ali pro flotten Eu vou tentar ir logo rapidinho Ah, dá pra eu chegar lá rapidinho Ai, caramba Ai, tô bem rapidinho E ele virou Flarejo, a gente vem Terminamos o Vilcamburais Então, a gente terminou mais sem uma casa Então, a gente terminou mais sem uma casa Resultado Um sucesso Então, galera, esse foi o vídeo zerando a É... Vilcamburais Então, próximo vídeo A gente vai zerar... Oh, tá vendo aqui Já o que tá mais perto de zerar A árvore ancestral A gente vai zerar a árvore... Ah, não Ela tá... 0,9 Ela vai zerar a floresta Isso Valeu, falou E eu fui Tchau